Rita Hayward e Glenn Ford tinham uma das amizades mais duradouras de Hollywood. Os dois atuaram juntos em cinco filmes, sendo o mais famoso deles, Gilda, de 1946. Mas você sabia que eles já se conheciam bem antes disso? E bem antes do primeiro filme da dupla, A Protegida do Papai, de 1940? Pois é, na biografia de Glenn Ford, escrita pelo filho Peter, no antigo união dele com Eleanor Powell, o próprio Glenn relembrou. Eu a perguntei, você se lembra daquela vez que os cansinos iriam se apresentar naquele barco de apostas, o SS Rex, há muitos anos? Você estava toda bem arrumada em seu figurino e pegou aquele bonde veneziano para embarcar no táxi aquático em Santa Mônica? Rita disse que se lembrava e perguntou se ele havia assistido a performance. Glenn afirmou, não, mas o jovem que dirigiu o pequeno bonde era eu. Naquela época, nos anos 30, Rita dançava com seu pai em diversos shows ao redor dos Estados Unidos e do México. Rita e Glenn mantiveram a amizade durante as décadas, e também durante os casamentos dele e dela, mais notoriamente com Orson Welles e com o príncipe Ali Khan, no final dos anos 40. Já no começo dos anos 50 e 60, os dois moraram em casas anexas nos Estados Unidos. Quando Rita foi diagnosticada com mal de Alzheimer nos anos 80, ele não a viu mais, afirmando que não suportaria vê-la daquela forma. Ela foi cuidada pela filha mais nova, a Yasmin Aga Khan, e quando Rita faleceu em 1987, Glenn foi uma das pessoas que carregou o caixão para seu lugar de descanso. Até sua morte em 2006, Glenn mantinha uma foto de Rita em sua cabeceira, com uma rosa fresca todos os dias. Gostou? Então vem saber mais sobre os dois na nossa matéria, no link da bio.